Fala galerinha, curte o canal do Tio Alex, beleza? Tá aqui hoje meu filho Ramses? Esse cara aqui, e o maestro Dudu de novo, o rei da flauta doce, o mágico, o mágico de Oz. Pan aprendeu com ele, Pan chegou um dia na floresta, falou assim, eu quero o melhor, o príncipe da flauta doce, apareceu ele na fumaça assim, ensinou Pan a tocar a flauta Pan e tal, e é o mestre dos magos da flauta. E velho. Hoje nós vamos tocar mais, Dudu, a música de Tchaikovsky, não é isso? Isso. É o Lago das Galinhas Pintadinhas. Não, senhor. Não? É o Lago das Galinhas Pintadinhas? A galinha pintadinha, é o galo carejado. Nessa não? Não, não. Ah, qual que é? O Lago dos Cisneis. Ah, é do Cisneis, não é você não, Galinha Pintadinha, relaxa aí. Quietinho. Relaxa, não é você, não é o Cisneis, é o seu amigo, tá bom? Ele não veio hoje, né? Ah, tá bom. Então nós vamos lá, né? Tocar o Lago dos Cisneis de Tchaikovsky. Falta doce. E o Kulele. Tocar o Lago dos Cisneis de Tchaikovsky. 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 Obrigado.